Simbora pessoal do Papo de Graça, Caio, Fábio, Braulio, toda a equipe aí, Graça e Paz. Aqui é o cantor de Eu Primo, eu tenho 27 anos, sou de Campos, Luz Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, moro em Goiânia atualmente, né? Viajo no Brasil há 6 anos fazendo shows ao vivo nos sinais de trânsito, por isso eu sou conhecido como cantor do Sinal. Então, eu estava procurando aqui um vídeo do Caio comentando sobre o Benirim, um vídeo dele que está circulando aí, que ele regrediu da teologia da prosperidade, se arrependeu, né? dizendo que, na verdade, o Espírito Santo está farto disso, de toda, enfim, o Evangelho sendo a todo tempo falando de dinheiro, as bênçãos não estão à venda, ele falando isso, a prosperidade não está à venda, o Evangelho, a salvação não está à venda. E eu fiquei muito emocionado, né? E eu gostaria que o Caio comentasse aí, que se talvez não seja agora uma luz no fim desse túnel, de muitos anos já, a fé sendo explorada aí, e o Benirim, que é considerado, né? Pelo menos eu vi na internet, taxado como o pai da teologia da prosperidade, isso não é uma chance de, patindo lá dele, não vir desmoronando aí, Macedo, R. R. Soares, Faldomiro, Ajuno Duque, Silas Malafaia e companhia. Enfim, eu gostaria que o Caio falasse sobre isso e agradecer aqui, né? Primeiramente a Deus, é claro, e o Caio aí, através dos vídeos, com 17 anos. Eu sempre tive a pulga atrás da orelha, né? Fui criado na Igreja de Deus e Amor, Igreja Assembleia. Já não frequentava com 17 anos, mas tinha aqueles conceitos ainda erróneos, né? De salvação na mente. Mas sempre tive a pulga atrás da orelha e através dos vídeos do Caio aí, me foi confirmado tudo aquilo que eu tinha, que tinha um pressentimento, né? Tinha algo errado. E graças a Deus, o verdadeiro evangelho, que já tinha um... Já estava batendo aqui no meu coração, ele entrou de uma vez e transformou a minha vida. E obrigado aí a todo mundo, gente. Um abraço. Graças e paz. Viu, meu querido? Eu estava aqui, Diego, falando com o Braulio, que eu gostaria muito que você ouvisse o evangelho de carreirinha. Aqui no YouTube, você tem tanto para ver, quanto, se quiser, para fazer podcast. Ficar só ouvindo. Sim. Ele vai se conectando de Mateus até o Apocalipse. Foram meses lendo em todos os papos de graça. Demorou mais de um ano, eu creio que a leitura foi longa. E todo dia eu lia. Está tudo aí. Sabe por quê, Diego? O que falta nas pessoas não é inteligência, não é uma cultura acadêmica especial, não é nada disso. É que elas não conhecem mesmo o que Jesus disse, ensinou, propôs, ordenou. Não conhecem. Então, elas só sabem de Jesus, assim, desse presépio, desse cenário, dessas histórias que elas ouvem na religião, nas igrejas, mas não é a leitura do evangelho. Então, nem a mais básica de todas, que antigamente se tinha, mesmo o analfabeto, antigamente, por exemplo, no século XVIII, século XIX, início do século XX, até uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, o analfabeto que ia à igreja, ele ouvia, e se fosse numa igreja de natureza histórica, ele ouvia todo domingo de manhã e à noite a leitura do texto daquele domingo. E, às vezes, eram alguns capítulos. Eu vi muita gente que não sabia ler nem escrever, no entanto, passar a conhecer a palavra pela leitura. O que outros faziam? Hoje em dia, ninguém lê mais. A Bíblia serve só para um fazê-la de revólver, de pistola, fingir que ela está dando um tiro, ou então é para cheirar pó de carreirinha, para fingir que ela é que é o barato, que é a onda. Agora, ou então, para outros é uma espada, quando é pequena, eles dizem que é o meu canivete espiritual. É tudo de uma loucura inominável. No entanto, conhecer o que Jesus disse, quase ninguém conhece. Porque quem quer que conhecesse e tivesse o mínimo de compromisso com a palavra de Jesus, não embarcaria em nenhuma loucura dessa. Muito menos na teologia da prosperidade, que manda você amar o dinheiro, querer o dinheiro. Deus só gosta de dinheiro. Se você quiser agradar a Deus, dê dinheiro para os representantes de Deus, que são as igrejas, para que Deus não te maltrate, não te persiga. E eles pegam pedacinhos daqui e dali da Bíblia, vão jogando em cima da ignorância de vocês, e vocês vão pegando isso avidamente, se submetendo angustiosamente a essas loucuras denunciadas por Jesus, que diz que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um crente apaixonado pela teologia da prosperidade, entrar no reino dos céus. É mais fácil. um ateu entrar no reino dos céus do que um crente que é um camelo com uma cova de cobiça que ele não enxerga, achar que ele vai conseguir. essa geração toda que se apaixonou por grana, dinheiro, fama, poder e sacanagem, em nome de Jesus, é uma geração para a qual ele está dizendo, eu não sei quem vocês são. vocês gostam de milagre, mas vocês me odeiam, vocês gostam de profecias, porque vocês gostam de magia, mas vocês me odeiam, vocês gostam de gritar meu nome, mas vocês não querem viver minha palavra. Então, meu filho, Diego, qualquer um que deixe o evangelho entrar assim, de carreirinha, for compreendendo, nunca cai desse engano, nunca, nunca. Assim também como quem pensar só um pouquinho, não precisa nem conhecer o evangelho, se pensar só um pouquinho, não entra nesse engano. No entanto, existe no coração de muita gente, eu não vou só dizer do nosso povo brasileiro, mas no mundo, e aqui, fortemente, essa necessidade de se satisfazer com aquilo que carrega o poder da magia, que seja um despacho, que funcione como uma troca, uma barganha, que seja palavra mágica, de confissão mágica, que cria, que dá formatação abstrata, dê concreção ao meu desejo, e Deus se obrigue a essas realizações. Como foi o que a teologia da prosperidade ensinou, e ela não foi, by the way, fundada pelo Benihim. Benihim foi um dos grandes propagadores dela, e daqueles outros sinais de sugestão, condicionamento, hipnose, que colocava vocês, um monte de gente, para cair, para um lado, para o outro, cadê aquilo? Acabou. Como tudo mais que você citou, vai acabar, meu filho. Só vai ficar em pé aquilo que nem existe como construção concreta. Só vai ficar em pé aquilo que existe apenas como arquitetura invisível da palavra eterna de Deus. Tudo isso e todos esses que você mencionou vão passar. Daqui a 50 anos não se terá memória de quase nada disso aí. Daqui a 100 anos estará tudo esquecido. Mas tudo aquilo e todo aquele que pregou e que ensinou a palavra do Evangelho, ainda estará presente abençoando geração após geração, porque passam todas essas coisas. Mas a palavra pura e simples do Evangelho, jamais passará e se renovará de geração em geração. Essa é a minha mais profunda certeza e convicção. Então é isso. E vocês todos, muito obrigado, queridos, que estão mandando os whatsapps de vocês. Enviem para esse número. A gente está esperando. Tá bom? Tchau. Tchau.